Eu vou te mostrar que um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, você pode faturar aí 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. Basta você querer e eu vou mostrar pra você. Aí o cachorrinho triste de madrugada, eu digo, rapaz, será que eu vou perder meu cachorro? O que está acontecendo? Será que ele comeu o rené de alguma coisa? Era nada. De madrugada eu balancei o ramo pra cima, chegou os olhos e choravam, é. Aí eu digo, meu Deus do céu, como é que é? Toda arrepiada, era um quebrante forte demais. Eu digo, rapaz, tem a coisa, tem caba dos olhos de cururu, que fica botando oigrano no que é do caba. Aí depois que eu benzinho o bichinho, tem a coisa, ainda botou 3 tatu. Um fora, o outro todo cagado, e o outro eu deixei lá porque era um formigueiro grande. Aí eu digo, vamos agora, meu filho, lá em cima da serra buscar o bode lá e os 400 mil reais. Foi pau e choque, nem caba hoje, tá até atordoado com essa pancada que eu dei. E é assim, é no inverno.